Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos à Bolsa também. Muita gente nova chegando no canal. Você que é novo, se inscreva, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, você é muito bem-vindo. E falando nisso, nós temos o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento para iniciantes, para o pessoal que está chegando agora, que pode ser a sua porta de entrada na Bolsa de Valores. Entrando aí com o pé direito, com um bom background, um alicerce bacana. Pessoal, eu ofereço também de manhã, além dessas iniciativas no YouTube, o cenário em vídeo, que às vezes eu faço intervenções pontuais durante o pregão. Tenho na mira do trader de segunda, que é feito antes do fechamento, fazendo um resumo daquilo que eu entendo para a semana. E tenho o radar de terça, quarta, quinta e sexta, que é fechamento de mercado quase sempre. E eu tenho o cenário que vai de manhã, mais ou menos no horário que a Bolsa abre. Então ali eu coloco... É como se fosse o meu bloco de notas. Tudo aquilo que eu julgo importante para o dia eu anoto e aí eu compartilho com os investidores que... Especialmente aqueles que gostam do swing trade, inclusive acompanham um gráfico do Ibovespa. Ok? É só entrar no site toptraders.com.br e eu deixo na descrição do vídeo tanto o link para o Seja Bem Vindo à Bolsa, como também para assinar o cenário. Pessoal, existem na Bolsa de Valores diversas teorias. Então, quando algo é muito popular, aí geralmente o pessoal da mídia, o pessoal de corretora não se cortar 0,25 de juros no Banco Central Americano, no Fed e no Copom, as bolsas vão voar, vão subir 3%, 4%, o dólar vai derreter. E ocorreu o corte 0,25 no Federal Reserve. Eu não concordo com alguma parte da mídia que fala que o Fed não deixou claro se novos cortes ocorreram. Pessoal, na última década, teve dois cortes esse ano. Então, foi claro o comunicado do Serginho Grozman, que é o presidente do Fed, que é o Jerome Powell, irmão gêmeo de Serginho Grozman. Dependendo das condições econômicas, teremos cortes. É um cenário de baixa inflação, mundo afora, e juros, inclusive, negativos na Europa. E a gente percebe aqui, S&P fechou de lado, Dow Jones fechou em queda, Nasdaq em leve alta. Petróleo foi um repique e o ouro em queda, o que traz uma expectativa por risco. E o VIX, um pequeno movimento autista, a gente vai ver a seguir. E o EWZETF brasileira, negociado em Nova York, é mais ou menos assim, o BOVA11 em queda. Então, essas teorias, elas chegam a ser patéticas, não existe isso. É claro que, o que é importante? Você saber que o driver vai ocorrer, uma reunião do Fed, do Banco Central. Por exemplo, teve aumento de combustíveis pela Petrobras, ninguém comentou. Então, o mercado, que eles vão impactar os preços? Os preços vão. Agora, a gente não sabe de que forma, exatamente. Então, é isso que eu procuro ensinar e passar para vocês a cada dia. Vídeo que aconteceu no Brexit, em outros desdobramentos binários, com poder de grandes oscilações. Então, vamos começar os nossos estudos aqui, pelas bolsas americanas. Então, eu tenho aqui o Dow Jones. As bolsas americanas estão bem coladas nas máximas históricas. Ou na máxima, digo esses topos aqui. Eu acho que, no caso do Dow Jones, a gente poderia traçar... Acho que é algo mais ou menos assim. Faria sentido, eu acho que é uma referência. Por que faz sentido traçar esse tipo de estudo? Porque aqui, percebam que é um desenho muito parecido, por exemplo, com esse aqui. Hoje, Europa alta generalizada. Europa já teve impacto positivo. Xangai também. Mas, observe, por exemplo, o desenho do índice DAX na Alemanha. É parecido, bolsa de Frankfurt, com o desenho do Dow Jones, sim ou não? Então, essas bolsas estão alinhadas. O índice DAX já adiantou aqui um possível rompimento. A média de 5 tem sido a referência, não de 21. Pô, isso é um sinal de mercado comprador. Então, nós temos essas bolsas em um ponto de definição, entre a cruz e a espada. Aí, se a gente estudar, por exemplo, o índice FTSE na Inglaterra, existe um desenho que, na minha opinião, é mais favorável a alta. Um zigue-zague ascendente, guiado por uma LTA, média móvel de 21 respeitada a 3 dias seguidos. Aparentemente, teremos um pivô. Se nós observarmos, por exemplo, o índice de Xangai. Aí, só para não esquecer aqui, parabéns aos torcedores do Atlético Paranaense. Eu acertei o campeão. E ao pessoal do Inter também, a todos os torcedores, muitos gaúchos que acompanham o canal. Pessoal, foi um grande jogo, acima de tudo, né? Eu sou um desportista e um jogo maravilhoso, né? Então, uma grande premiação. Os dois times de parabéns. E o Corinthians ontem houve um... Tipo o filme do Rock Balboa, né? Mas o Corinthians vai virar, assim como fazia o Rock Balboa na semana que vem. Vai ser Corinthians 6. Independente do Vale, 0. Fora o baile. Mais ou menos quando o George Wilsman venceu o River Plate por 3x0. Depois tomou 7 na volta. E o grande personagem do jogo na semana que vem será a Jadson. Que vai renascer como a Fênix. Na Bolsa de Xangai, existe um topo importante. Perceba que o mercado o respeitou. A média que é móvel vai se aproximando dos preços. Acho que sustentará uma movimentação ascendente. Ok? E aí outras bolsas americanas. O S&P, que são as 500 maiores empresas norte-americanas. Tem uma movimentação colada na sua máxima histórica também. Se houver rompimento e consolidação. Quando eu falo em consolidação, é aquele rompimento não esporádico, né? Que trabalha alguns segundos acima do ponto e volta, deixa um rompimento falso. Não. Teria que romper o 3.020 e trabalhar acima e tal. E aí nós temos o índice Nasdaq. Que tem um movimento parecido. Eu acho que no caso do índice Nasdaq dá pra traçar bem definida essa LTB. Inclusive no índice Nasdaq de tecnologia. Ela foi tocada e respeitada. Só que os corpos estão equilibrados. Então, eu acho que amanhã nós teremos uma sessão autista. Ok? Então, é isso. Aí falemos do VIX. É o índice do medo. Só tem quem anda vermelho aí há muito tempo. Eu acho que está devendo teste da parte baixa do canal. Mas, assim, duvido também no fundo duplo a 13,51, né? Se amanhã começar a subir, por exemplo, pode repicar até a média. Até esse fundo do dia 21 de agosto a 15,51. Mas é um cenário benigno, digamos, pro mercado de ações. No meu entendimento, pelo menos. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O candle de hoje, ele não é positivo. Só que o candle do dia 13 de setembro também não era. Aí ele foi negado. Então, a briga está aqui na região da média móvel de 21. E podemos, sim, ter um ombro, cabeça, ombro. Então, amanhã, que é o fechamento semanal e tal, todo mundo sabe, né? Vai ser o dia D, porque no semanal está totalmente indefinido. Ainda uma correção na parte alta do Marobuzu da semana retrasada. Ok? Aí, teremos a seguir o Bitcoin Cash. Criptomoedas aí no nosso radar. Colocar o gráfico diário. O Bitcoin Cash faz uma alta sinuosa. Respeitou o topo anterior dessa vez. Ó, 313 com 13 centavos. Eu acho que pode ter continuidade esse movimento. Aí, temos o Ether ou Ethereum. Sempre em dólar, né? Eu faço estudo. A gente já tinha cantado a bola aqui no rompimento da LTB. Uma compra muito técnica. Depois, rompeu o pivô ao deixar para trás um 8657. Deve seguir no alvo de 240. Acho que a nossa expectativa. Nós fomos modéstia à parte bem nesse estudo. Aí, temos o Litecoin. Um dólar também. O Ether faz um movimento mais benéfico. Mais amigável, né? A compra. Mas o Litecoin faz movimento técnico, né? Testou o topo anterior. Máxima no dia 10 de setembro. 73,300. Aí, deixou sombra. Respeitou média. Linha de tendência. Então, tem um viés mais comprador. E, por fim, o Bitcoin. Que ficou parado muito tempo. Hoje, se movimentou. Foi fora da LTA. Respeitou. Então, hoje, por exemplo, acho que poderia ser uma compra mais técnica. Hoje, houve algum movimento no Bitcoin. Poderia justificar uma manobra do gênero com mais embasamento. Veio abaixo desse fundo. Aos 9,814. Respeitou. Um martelo. Então, acho que agora a gente tem um sinal mais técnico no Bitcoin. Ok. Então, criptomoedas. Bolsas americanas. Europa. China. VIX. EWZ. Todos estudados. Então, vamos partir. Ah, já vou falar até da via varejo aqui mesmo. Vou falar de via varejo. Minha esposa na bolsa de valores, continuo tendo 140 mil ações. E nós temos uma leitura para via varejo, que é uma leitura ousada, antagônica, diferente. Entendendo que a gente pode estar diante de um mastro bandeira. A variação do mastro bandeira, quando a bandeira é em formato de flâmula, é admissível. A gente percebe um leve rompimento pelo semanal. Se nós viermos para o diário, é possível perceber o padrão. Não ficou um bebê abandonado aqui de fundo, mas a LTA foi respeitada. Teve incremento de volume hoje. A LTB foi rompida. Isso aí. O setor de varejo, geralmente, corresponde bem à queda de juros. Ele é inversamente proporcional, porque acaba tendo mais crédito. As empresas investem mais. Então, esse setor foi impactado. E como destaques do dia, né? Falar de BTOW3, óbvio, né? Subiu 5,75. Não é uma grande novidade, porque ela estava em tendência de alta, fez um movimento corretivo. E na correção, o ativo gera oportunidade. E nós temos o padrão aqui dos três soldados brancos, né? Então, é um padrão que, assim, eu acho ele fantástico. Só que eu não acho, por exemplo, que é compra depois do terceiro soldado, como é hoje. A compra foi aqui embaixo ou na cabeça do pivô a 43,50. Então, eu acho que é um padrão bom para manejar risco. É a minha ideia, né? Então, até num gráfico de 60 minutos, ou se passar, por exemplo, aqui acima de 47,76, esse ponto passa a ser stop. Lembrando que ela tem um gap aqui. Tinha um gap aqui, já foi fechado. A 45,97 tem um outro aqui que pode atrair os preços e, consequentemente, gerar esse rompimento. Então, um ativo que eu acho que ela está na fase de você acompanhar tecnicamente para preservação de lucros. Esse é o stop inteligente, na minha visão, né? Aí, uma outra ação, falar de Marfrig, né? Muito destaque. A Marfrig deu compra aqui embaixo, quando as bandas ficaram estreitas e ela rompeu uma linha de tendência. Foi uma compra mamão com açúcar mesmo. E é isso aí. Ela fez um gap de fuga logo depois que rompeu essa LTB. É um padrão que eu gosto muito. Sobe, descansa, rompe LTB, aí vai fazendo pivô aqui e agora disparou. Então, por exemplo, dentro da minha metodologia, do meu entendimento, da minha interpretação, não é momento de comprar agora a Marfrig. Que ela chama muita atenção, mas sim de gerenciar a posição para não dar para a preservação de lucros. O volume é alto, eu concordo, tem mais espaço para subir, só que já começa a distanciar de média toda aquela movimentação que nós já conhecemos. Ok, então, destaques do dia. Eu aqui no Cartesian vou falar dos ativos fixos hoje. Iniciando os estudos por Petro 4. A Petrobras teve um dia... Agora que eu lembrei de um negócio, eu não falei do petróleo, né? Então, vou falar do Brent. Bom, então você tem que clicar bem na... Aqui, então vai. Falar do Brent, que subiu 1.89. Nós imaginávamos essa movimentação, nós até falamos aqui. Lembra que eu comentei? Eu venderia a minha posição aqui a mercado e colocaria o stop do restante abaixo de 6.762. Teria dado super certo, porque ela corrigiu até o topo anterior e tal. E aqui faz um repique. Pessoal, assim, opinião minha, né? Se perder 6.1310, eu acho que fecha o gap. Mas aqui é um bom ponto para segurar, é uma hipótese. Um gap desse, pela magnitude do driver, pode ficar aberto. E aí nós temos o Brent. Aí nós temos o Crude Oil, o WTI. Isso aí que nós comentamos é negociado em Londres. Aí temos o Brent. Tivemos o Brent, agora teremos o WTI. A mesma coisa eu havia comentado. Venda de 30%, 40% a mercado. Stop aqui abaixo desse topo. Também teria dado super certo. E está num topo que foi marcado tanto no dia 31 de julho, quanto 10 de setembro. Então, de repente o camarada comprou agora, por exemplo, hoje. Quando é que está esse topo dele? Abaixo de 57,70. Ok? E aquelas velhas teorias da Bolsa, né? Das pessoas não. Se o petróleo recuperar, se a Petrobras aumentar combustível. Pois ela, o petróleo recuperou um pouco, ela aumentou combustível. A Petrobras subiu 0,33. Só que ela deixou um marobuzu aqui. Então, abriu em gap, fechou na mínima. Só que tem o 27,35 como base. E aquela velha história da média, né? Média longe de preço. O ativo vai puxando a média, ela vai subindo. Mas é difícil ela disparar com a média. Às vezes acontece. Mas aí você tem que manejar risco. Para não devolver lucro. E aí falemos de Vale, Vale 3. Pessoal, só lembrando um negócio, né? Nós faremos o radar hoje e amanhã. O cenário amanhã. E aí de segunda a sexta, semana que vem, não tem cenário. Não tem cenário em vídeo na mira do trader nem em radar. Eu avisei isso bem antes. Como é uma turma um pouco maior, será dedicação total aos alunos. Aí a gente volta na segunda-feira da outra semana. Segunda-feira da outra semana. Também conhecida como dia 30 do 9. Ok. Aí a Vale parece aqui ensaiar um pivô de alto. Tem um gap aqui que pode sim, dependendo se o cenário for mais animador, começar a puxar preço. É uma correção de certa forma moderada. Acho que é o 0,23. Então é isso que eu vejo. Média deve colar no preço. Então é uma situação que oferece desconto. Não desfaz tecnicamente a expectativa para curto prazo. No caso de Bradesco, teve queda em torno de 1%. Ainda preserva esse maruguzu do dia 17. Preserva as médias. Preserva o ombro, o ombro, cabeça, ombro, ombro. E é LTA. Então é um candle desagradável, desconfortável, como diriam os Nutella. Ou Nutelas. Para falar o português correto. Nem sempre a bolsa é confortável. Confortável é comprar o Marfrig. Como eu tinha falado, isso aqui é confortável. Só que a gente alertou aqui. Isso aqui é confortável. Ficar de lado um tempão. Banda estreita. Aí faz gap de fuga. Incrementa de volume. Isso aqui é uma operação confortável. Operação de uísque, como eu mostrei na semana do TET. É uma operação muito fácil. É uma operação que não é. Na que é mais fácil, você pode agredir um pouco mais. Ou como a gente fez em via varejo. Enfim. Que era uma operação confortável, na minha opinião. Nem sempre o é. E aí, por exemplo, e Tube. Tem algum cenário diferente? E Tube 4. Caiu em torno de 1,5 hoje. É um cenário que já estava descolado dos bancos. Muito perto da máxima histórica. Aí faz um candle hoje com volume. É desconfortável. É. Só que respeita a média de 21. O U34,54. O ponto a ser batido é essa LTB. Que ainda está na memória do mercado. Aí a gente passa, por exemplo. O BBS 3. Faz um candle. Que é um baita de um engolfo. Tal é. Só que o movimento antes dele é curto. Tem algum volume, mas não acima da média. Mas se é chocolate aqui perto de 47,18. Então, por exemplo, uma reação amanhã. Que traga os preços acima das médias tão justas postas. E de 47,18. Ainda manteria uma expectativa importante. Mas amanhã é o pregão. É o grande pregão da semana, de fato. Mas semana movimentada é porque ele encerra a semana. Então, é isso aí que eu vejo. Aí nós temos o DI. Um F25. A gente está acompanhando diariamente. Hoje houve. Talvez um algo novo. Porque nós temos uma região de fundo. 6,78. 6,8. 6,81. Ele veio abaixo. Chegando a marcar mínimo em 6. 7,67. Teve volume. Trouxe um candle com alguma massa. Então, veremos amanhã. E aí, observando o dólar, que é o Jason. O dólar fez um movimento menos provável, mas não impossível. Ele tinha acionado um pivô de baixa, rompendo 4.053. Ele marcou um fundo. Nós traçamos uma LTA. Ele respeitou as médias. E aí, só. Deixou esse gap. Eu acho que o dólar só arrefecerá. Primeiro, você vai perder 4.158. Aí, acho que já perde um pouco de força. E, posteriormente, 4.135, que é esse topo aqui. Deixou o gap. Acho que vale a pena ser marcado. E uma das razões... Eu nem acredito, sinceramente, que seja por turbulência internacional. Porque o dólar caiu em vários países emergentes. Aqui no Brasil, especificamente, é. Teve baixa do Selic. E muitos investidores estrangeiros saem da renda fixa, inclusive do Brasil, e pressionam o dólar para cima. Simples assim. Aí, observando o intraday. Eu tracei aqui essa LTA também. Deixou esse big gap. Está distante de média. Deve ter alguma correção. Mas aí, vamos ver quando ele chegar na média o que faz. Tinha uma espécie de cunha para ele ser rompida para baixo. Foi para cima. Então, quer dizer... Fluxo saindo. O dólar para cima. Isso daqui é 30 minutos. Vamos dar uma olhada no fluxo também. Ver se tem alguma coisa interessante. Bom, no mercado futuro, eles aumentaram a posição vendida de 94. 994, posição negativa para menos 99. 9,26. E nós tivemos um algo novo no mercado de ações. Eles foram reduzindo o saldo. Dia 16, chegaram ao saldo positivo de 364.974.000. E dia 17, foram para quase 1 bi de exposição na compra. 938, 8, 2, 1. De repente, se num dia como hoje eles compraram, pode ser o início de uma posição compradora por parte dos estrangeiros. E pessoal, falemos então de pedidos do YouTube. Aí depois eu faço o IBOV, BOVA11 e o mini índice. Então, pedidos do YouTube. A primeira ação é R-Log3. É um setor como um todo, né? Em tendência primária, secundária e terciária de alta. É um setor com uma volatilidade histórica mediana, 2,09. E que é indicado para seguidores de tendência. Tipo aqueles investidores que buscam ali bater a renda fixa, gostam de papéis mais conservadores, que já tem uma inclinação, uma orientação de alta e tal. É isso que eu vejo. Não é um tipo de ativo que faz o meu perfil no momento. Aí nós temos a TRIZ3, que é a TRIZUL, né? É um outro exemplo. Talvez até o mesmo aluno pediu. Tendência primária, secundária, terciária de alta. E esse tipo de ativo, ele geralmente dá oportunidade na média. Então, por exemplo, quem agride a mercado, o stop está abaixo aqui do 9,77, que é o fundo anterior. Então, comprar-se-ia na correção, é o que eu vejo. Aí temos a BR Distribuidora, também pedido do YouTube, BRDT3. Uma outra ação, também tendência primária, secundária. Caiu um lenço aqui, como dizia o meu pai. Na verdade, caiu uma tampinha da minha garrafinha de água. Petrobras Distribuidora, BRDT3. Também tendência primária, secundária e terciária de alta. Das 13, é a que menos me apetece, eu diria. Tem distribuidora mais barata aí na Bolsa. Quem acompanha o mercado sabe disso. E é isso. Agora, de repente, eu falo, pô, eu vou agredir. Stop abaixo da mínima mais recente, que no caso, R$26,47. Se rompeu o fundo mais recente, R$26,84. Parece que nós temos um topo duplo, que o alvo é em R$26,07. Então, eu preferiria comprar mais ou menos por aqui. Não compraria nesse ponto, que eu acho que a chance de stop é grande. Aí, nós temos Paine 4. O Banco Paine, ele fez parte aqui dos nossos estudos alguns dias seguidos. Eu acho assim, o Banco Paine entregou o movimento. Lembra que eu falei para vocês que eu não acreditava mais em nada pujante por curto prazo? Ele entregou o movimento. Ele cai, reduz o volume, diminui os candles, estreita a banda de novo assim. Aquela minha velha teoria. Se o camarada é doidão mesmo, ele vende uma sequência boa no índice e tal, pô, compra um lote. Mas não comprar 10 lotes, fazer um termo, fazer day trade. Nem tem liquidez para day trade. Então, é isso. Ele entregou o que ele tinha para entregar e ele dorme como um bebê, como eu costumo brincar. Aí, a gente tem BID 4. Que é um banco também em tendência primária, secundária. A terciária não é de alta, que é de curto prazo, mas a primária e a secundária sim. E ele tem feito topos mais baixos que o anterior, pessoal. Então, qual que é a ideia, qual que é a leitura? Uma LTB é um passe de mágica? Na verdade, não. Uma LTB significa o seguinte, eu tenho topos mais baixos que os anteriores. Isso que a caracteriza. Para que eu tenha algo novo, ela tem que ser rompida. E essa daqui está com uma cara de ombro, cabeça-ombro invertido. Então, ela foi rompida hoje? Puts, ela foi. Se nós tivermos também o rompimento de R$19,69, teremos um pivô de alta. Então, um ativo para ficar de olho. Sim. Aí, trazendo os estudos para o BOVA11, não é um candle amigável. Claro que não. Apesar de ter fechado praticamente de lado. Por quê? Porque gerou uma expectativa positiva muito grande. rompeu aqui a região de R$1,79, R$1,81, R$1,76, R$1,84, que simplesmente, nas últimas cinco sessões, tinha sido máxima quatro vezes. E rompeu, além de alcançar, o alvo pleno da simetria R$1,105. Só que não sustentou. Então, isso deixa uma pulga atrás da orelha. A tendência é de alta, mas tem distância para média. Então, uma leitura completamente dúbia. Mas a simetria foi absolutamente completa. Aí, nós temos o IBOV, que tem um baita de um sinal de topo. Só que a tendência é de alta. Então, o que vai falar mais alto? A tendência média de 5 ou a Shooting Star com volume cravado na média? Então, nós temos o 104,850 como o alvo pleno da simetria. E tem uma região um pouquinho abaixo, que é o 104,700. Então, eram os suportes imediatos que foram penetrados e são os pontos a serem rompidos para que essa estrela cadente seja posta em cheque. Lembrando que, semana passada, no dia 13, o fechamento foi 103,500. Agora, está 104,340. Ainda é uma semana de alta. Então, vamos ver aí no frigir dos ovos como é que fecha o semanal. O semanal não tem essa cara feia. Então, por exemplo, se amanhã foi uma sessão autista, mesmo que leve, 0,20, 0,40 de alta, o semanal permanece forte, trazendo a média de 21 para cima. E, por fim, o gráfico do mini índice também não é amigável. O ajuste deve ter sido levemente favorável à venda, mas acho que não saiu ainda. Deve ter sido 100 pontos favoráveis à venda, por aí. Só que gera frustração por quê? Porque rompeu o 105,275, que é a máxima dessa bagunça aqui. Veio na plenitude da simetria 105. Quando eu falo plenitude da simetria, pessoal, sem rodeios, é isso aqui. Eu tinha ombro-cabeça-ombro invertido? Eu tinha, mas eu tinha uma simetria em V. Deixa eu reforçar aqui. Então, a plenitude da simetria foi alcançada. E será que ele entregou o que ele tinha para entregar ou é só o começo? Eis a questão. O fechamento de amanhã já vai ser um bom sinal. Então, veio aqui na plenitude da simetria. E alcançou um topo importante, que o mercado repicou nesse dia que iniciou uma baixa mais aguda. Qual que é essa máxima? 106,365. A máxima de hoje, 106,430. Então, houve um rompimento falso desse topo aqui. Só que a memória compradora é muito forte. E esse marubuzu do dia 17 ainda está preservado. Volume na média. Então, cenário complexo e desafiador. No caso do mini índice no intraday, percebe-se claramente uma linha de retorno que fez o topo no dia 22 do 8. Posteriormente, no dia 9 do 9. e também marcou a máxima de hoje. Ok? Será que tem algum... Aí veio na média e tal. Deixa eu ver se dá para traçar alguma reta para formar, por exemplo, um... canal de alto, alguma coisa do gênero. Será que faz sentido alguma coisa mais ou menos assim? Talvez. É uma espécie de canal? É uma espécie de canal. As retas não são exatamente paralelas, mas é o canal que mais faz sentido. Um, dois, três, quatro, cinco toques. Né? Então, é isso aí. É uma possibilidade para amanhã. Ok? E aí, apesar do último quinto ter um baixíssimo volume, é um arame de fundo. Aí, olhando 30 minutos, né? Olhando é meio chulo, né? Estudando 30 minutos. Seria uma simetria em V invertido. Viria aqui embaixo, seguraria na LTA como fez dia 17. Ou já iria para cima logo de início, ignorando esse espaço, mostrando alguma euforia. Seria um sinal importante. Então, amanhã o pregão promete. Ok? Pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Espero trazer sempre conteúdo de valor. Não se esqueça do nosso like, compartilhe o vídeo e atue na área de comentários. E assim crescemos de forma orgânica, procurando sempre superar juntos os desafios da renda variável. Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. E hoje, boa sorte para a galera do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Colom na Sul-Americana. Ok? Agora temos uma noite fria aqui em São Paulo com Garoa. e logo, logo iniciar-se a a primavera. Ok? Então, forte abraço. Muito sucesso a todos e prosperidade. Amanhã estaremos juntos no cenário pela manhã, no cenário texto, e depois no radar, fechando a semana, se Deus quiser. Saúde e paz a todos. Valeu!